Todas as coisas boas vêm de Deus, 5 de fevereiro do ano 2000. Um mundo que foi criado só por amor, feito perfeitíssimo, sem poder sair de sua rota. Suspenso no ar, em torno do sol, gira em translação e rotação sem precisar de eixo algum, pois a segurança sou eu, Deus, onde a lua e todos os planetas acompanham esta terra. Esta é a mais completa de toda a natureza, porque pode ter vida de toda espécie. Acima dela, só o céu, lugar que ninguém pode descrever, porque quem entra não pode sair, a não ser minha Santa Mãe e meus anjos. Mas eles nada podem dizer sobre este mistério, um segredo que é reservado até o fim dos tempos. Por isso, meus filhos amados, podem já festejar a minha vinda gloriosa. Estejam prontos. Quero ver todos bem vestidos, confessados, sacramentados e perdoando vossos adversários, porque eles não sabem o que estão fazendo contra a lei santa e pura. Porque tudo que é meu, jamais uma pessoa poderia desrespeitar. É uma ofensa contra a sua própria vida. Vidas que deveriam ser todas minhas, mas não são, pois o meu inimigo as comprou, oferecendo muita riqueza material para os grandes e droga para os pequenos, e sexo para dele usarem como quiser. Levantem os olhos, filhos amados, e esqueçam as coisas terrenas onde só cresce a maldade dia após dia. O meu mundo, que criei com tanta perfeição e beleza, hoje está sendo explorado pelos gananciosos, homens que só pensam em si. Mas suas indústrias vão ficar sem este selo que já percorre o mundo, dando espaço para entrar o selo da besta, controlado por um só que vai querer comandar o mundo inteiro, o qual será pior do que Hitler, nome este que mais ofende o céu onde está o meu trono. Por este terrível assassino, a minha terra ficou banhada de sangue, como por tantos outros que machucaram e mataram a minha criação. Que é um mundo perdido? Não vou dizer, mas posso adiantar. Nada disso que o homem fez ficará aqui, nesta terra. Todas as armas e drogas, que assim se chama, até mesmo alguns medicamentos que vêm sendo fabricados sem ter nenhum efeito por causa da ganância e assim por diante. De tudo o que o homem inventou, pouca coisa irá sobrar, mas o restante vai ser dissolvido em pó. Meu filho Bento, por seres tu tão pequenino e quase sem conhecer bem o que é este mundo, não podes imaginar o perigo que corre toda a humanidade. Se não fosse a minha intervenção sobre esta terra, pronta estaria para explodir. Mas o meu Santo Espírito aqui permanecerá até o fim, porque este planeta fui eu que o criei, e o que eu crio, homem nenhum, e nem o meu maior inimigo, que é o diabo, jamais destruirá. Esta terra por mim foi feita, e por mim será reformada pela última vez. Sim, porque com o dilúvio a destruí, por causa da desobediência e da vergonha em que vivia aquele povo. Mas hoje está muito pior. A terra está toda infestada de urubus e águias de toda espécie. Vejam, meus filhos, vocês estão vivendo dentro de um barril de pólvora, mas não deixarei que exploda, porque tenho vocês que me adoram, me amam e me respeitam. Por isto, jamais deixarei vocês órfãos, sem pai. Estou pronto, filhos amados, para assumir definitivamente esta terra. Então, depois, não haverá mais intruso no meio. Jesus Jesus